Salve, salve! Está começando mais um Olhar Periférico, eu sou o Cassiane Kundayô e antes de começar esse episódio eu quero agradecer você, é você que curte, que comenta, que compartilha continue nessa pegada porque o Olhar Periférico, ó, tá decolando, hein? Galera, é o seguinte, hein? Hoje eu trouxe uma dupla de qualidade direto da Zona Norte para vocês uma galera da música, uma galera do samba, da pesada e, ó, fica aí que depois da vinheta eu te conto. Eu tô aqui com a Su Barreto e Rodrigo Zazuera da Zona Norte para o Mundo E aí, como vocês estão, meus queridos? Demoramos, mas chegamos. É isso aí, o bicho tá pegando, ó, para você que não mora em São Paulo, o bicho tá pegando aqui, hein? Tá calor, daqui a pouco vem uma chuva gigantesca, o barato tá louco, mas a gente conseguiu, a gente conseguiu. Não é não, Rodrigão? Fala aí. Chegamos, chegamos. A gente está, mas não falha, né? É isso aí, é isso aí. Tamo aqui. Tamo aqui, firme e forte e vamos trocar uma ideia da hora porque a Su Barreto tem muita coisa para contar para a gente. Su, é o seguinte, eu sei que você é da Norte, mas em que bairro você cresceu exatamente? Eu, na verdade, nasci no Tucuruvi, né? Passei um ano no Jardim Brasil, um ano no Edu Chaves, depois migrei para a Brasilândia e de lá que surgiu todas as coisas que eu sou, quem eu sou. Todo corre, né? Tudo corre. Tudo corre. E aproveitar para mandar um beijo para a galera da Favela da Paz, lá que é onde eu cresci. Rapaziada do bem, que é o meu lugar. Quando eu estou deslocado do mundo, é para lá que eu volto. É interessante você falar isso, porque o meu falecido pai, às vezes eu falava para ele, pai, se você ganhar na Mega Sena, você vai vender essa casa, a casa que a gente morava, né? Lá em Pirituba. Ele falou, não, de jeito nenhum. Falei, por que você não vai vender? Falei assim, porque quando eu achar que eu estou melhor que todo mundo, eu venho aqui e lembro de onde eu saí. Eu acho que esse movimento é muito importante, a gente lembrar de onde a gente é, né? Não é não, Rodrigão? Fala aí. É isso aí, quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai, né? Pode crer. Então, você lembrar das suas raízes é essencial, tem que saber de onde saiu, cultivar as amizades, do lugar de onde a gente vem, os laços, né, de família, até família que não é de sangue, né, que são os amigos, enfim, eu acho que é a melhor coisa, é o melhor caminho para se viver, para chegar a algum lugar na vida. É isso aí. E, Sul, me fala, como que você começa a se interessar? Você lembra o momento em que você, que tirou uma chavinha na sua cabeça e você falou, nossa, eu gosto de música, sou da música, eu quero fazer isso? Acho que, na verdade, esse... Tá ouvindo aí? Tá ouvindo aí? Estamos acertando as partes técnicas aqui. Ah, maravilha. Tá ouvindo? Ah, agora sim. Vamos lá. É, na verdade, acho que essa ficha, ela cai todos os dias, né? Mas é muito complexo falar para mim, porque as minhas primeiras lembranças com seis anos é no botiquinho do Camisa Verde e Branca, porque os meus pais são Camisa Verde e Branca. Da hora. Então, e a gente é os sábados lá, e eu lembro de ver os grupos de pagode. Então, essa é a minha primeira lembrança musical. Depois, eu, como todo bom pretinho da periferia, eu fui fazer capoeira, né? E na capoeira, né, tem o atabaque, o pandeiro, o brimbal. E aí, eu, logicamente, já me interessei pelos tambores, né? Que é uma coisa que isso gera na criança, todas as crianças, inclusive, queriam... Você fala, ah, quer pandeiro, o brimbal, você quer o atabaque. A galera querendo atabaque, isso é muito legal, né? É óbvio que a gente vai entender isso depois, né? Essa conexão que a gente tem com o tambor. Mas, esse foi o meu primeiro passo musical. Mas, na verdade, eu não queria ser musicista, né? Eu queria ser jogadora de futebol. Ah, é? É, esse era o meu sonho, jogar futebol. Eu tive um... Fui atropelada quando eu ia fazer 12 anos. E aí, por conta disso, eu tenho um parafuso. Por conta disso, eu parei de jogar futebol. E aí, os meus amigos daquele momento... Tava na época que... Eu sou de 85, então... Mais ou menos ali, 97, 98... Como o pum, né? O pagode de 90 explodiu. Todo mundo andando com aquela botinha de taquinho. O óculos na cabeça do salgadinho, né? Os meus amigos andavam assim também. E aí, a galera se reuniu. A gente fazia uma fogueira lá na favela. Não tinha harmonia ainda. Ninguém tinha dinheiro para comprar harmonia. Só procursão. Aqueles instrumentos eram todos doados do pai do amigo meu. E a gente ficava tocando. E como eu não podia mais jogar bola, eu passei a andar muito mais com essa galera. Que essa galera já tocava. Ah, já era uma galera do samba mesmo. Ao modo deles, mas já tocavam. E dali que eu comecei a querer tocar, né? Da hora. E o Rodrigo aparece quando? Rodrigão, quando você aparece na vida desse ser humano sensacional? Ah, cara. A gente, na verdade, eu a conhecia de vista, né? Já sabia do trabalho dela enquanto musicista. E geral, eu falava, é prima de um amigo meu que tocava comigo. Estou longe aqui? Ah, agora sim. Agora vai melhorar. Agora sim. Então, na verdade, ela é prima de um amigo que a gente fazia já pagode juntos já há muito tempo. Já ouvia falar do trabalho dela e tal. A gente só não tinha ainda nos encontrado, né? E aí foram surgindo oportunidades de pagodes com a rapaziada, em que ela já estava também, eu também. E a gente foi criando o laço. E hoje posso dizer que eu tenho muitos amigos no samba assim, né? Nem todos, talvez, sejam meus amigos, mas eu sou deles, né? Mas os mais importantes... Nem todos são meus amigos, mas eu sou amigo de todo mundo. É, porque é meio complexo isso, mas eu tenho até uma forma de explicar isso, mas vai levar um pouco de tempo. Mas vamos à Suelen. Mas dos mais importantes, a Suelen está com certeza dentre os três mais, né? Tem ela, tem o André Pinheiro também, que são meus imediatos, meus irmãos mesmo, de aquela família fora do sangue, né? Essa nega preta aí. Sou o padrinho de casamento dela agora, me deu essa honra, esse privilégio. Que privilégio, hein? Essa responsabilidade também. Ela é casada com uma pessoa maravilhosa que é a Eli, muito amiga também. Nos apoia muito, puxa muito a orelha, a gente é muito grato por isso, faz a gente crescer bastante. Então a nossa amizade se estende para além da música. Essa é a minha irmã. Nossa, que legal, hein, cara? Que legal. Já estou chorando. Que bonito isso, não? Caramba, você quer deixar todo mundo emocionado, está vendo, galera? Olhar periférico é emoção também. Vai, aqui você se emociona, aqui você ri, aqui você chora. É isso, olhar periférico é isso. Nossa, que legal, que legal. E me fala um pouquinho, eu quero que você me fale um pouquinho dos grupos que você fez parte ao longo desses anos que você toca. Você fez parte de um grupo chamado Feitiço de Mulher. Me conta um pouquinho sobre a sua trajetória nesse grupo. Na verdade, Feitiço de Mulher é o grupo que me posicionou como profissional, né? Eu entrei lá, eu tinha 16 anos, só há 22 anos atrás. E foi lá que eu aprendi sobre o que eu precisava ter no instrumento, né? Porque até então os nossos lá, que a gente fazia os nossos sambas, era tudo emprestado. Aprendi como me comportar, como me comunicar. Imagina que eu era, né, 16 anos, um adolescente. Adolescente. Uma menina preta da periferia, cheia de revoltas na cabeça. E as meninas me abraçaram, assim. Camila Alcântara, que hoje é do Samba de Dandara. Tati Nascimento, que é do Quintal da Chica. Adígena, que não trabalha mais com música. Já que Brasil, enfim. São essas quatro meninas que me deram um suporte legal. E a gente fiquei lá por 22 anos, né? A gente fez uma pausa esse ano, em 2023. Mas já com uma outra trajetória. Mas a gente fez tudo, né? A gente tocou pra ninguém, a gente fez show míssil. A gente abriu shows grandiosos. Abrimos shows da Bete Carvalho, do Quinteto, Grupo Sensação no Auge, Gamação, Catinguelê. Logo quando o Salgadinho saiu do Catinguelê também, a gente conseguiu acompanhar ele algumas vezes, Reinaldo. A gente abriu muito show, assim. Então, eu posso dizer que são 22 anos, né? Eu tenho mais tempo de feitiço de mulher do que eu tenho de qualquer outra coisa, né? E, em 2016, a gente conseguiu gravar um EP chamado Tem Swing Nesse Samba. Inclusive, esse samba é do Rodrigo, que dá título ao nosso EP. Tem Swing Nesse Samba. Foi um EP pensado na nossa trajetória musical, de como a gente queria se apresentar pro mercado. Produzido pelo André Pinheiro, no maior carinho. Deixar um grande beijo pro André, porque é um cara que acreditou na gente sem nada. A gente é de um tempo sem dinheiro, né? Sem a glória do que as pessoas imaginam, assim. E o feitiço é, hoje, o meu filho, né? Um filho que cresceu e a gente teve que deixar ele ir pra começar a criar uma nova trajetória, assim. Mas carinho especial, porque tudo de grandioso que eu tenho como musicista, foi lá que eu conquistei. Inclusive, os meus amigos partiram de lá também das necessidades que a gente tinha no grupo de buscar outras pessoas pra ajudar a gente nessa trajetória. Nossa, que bacana. Nossa, isso é muito importante, né? Lembrar também quem fez parte do Corre. Porque, assim, às vezes a gente conversa com um artista, o artista tá lançando um trabalho X. Mas tem uma galera por trás, tem toda uma trajetória, tem todo um escopo aí de pessoas apoiando, né? E é sempre importante trazer isso, né? Porque eu sempre brinco aqui e falo, não existe carreira solo, né? Não tem como, ah, eu faço carreira solo. Tá bom, você faz tudo sozinho. Ninguém faz nada junto com você. Então, é muito importante trazer quem tá por trás de todo o seu processo, né? E o que contribui pra que você chegue até aqui, né? Com toda essa elegância, né? Com essa voz, com esse grave, sensacional que você tem na voz. Nossa, maravilhoso. O Rodrigo também, eu quero falar um pouquinho mais do Rodrigo aqui, Rodrigão. Porque você tá aqui com um modesto, quietinho. Mas, ó, galera, vou convidar todo mundo que tá aqui pra conhecer o Samba do Cruz, na Zona Norte. Me fala um pouquinho do Samba do Cruz. Pô, o Samba do Cruz é um... Hoje eu acho que o maior reduto de samba, talvez, de São Paulo, né? Frequentado por muita gente, né? Não tô falando em qualidade, né? Antes que achem que é pretensão, né? Que tem muito samba bom por aí, a gente sabe, a gente frequenta. Mas hoje, geral, passa pelo Cruz, né? Nem que seja pra curtir, pra conhecer. Espaço de resistência mesmo, beira de campo. O samba começou, na verdade, assim, lá. Não foi nem por nós, foi por outra galera, né? Luizão Perna, Pan, Saudoso Alex, que são músicos lá da região, que sempre carregaram a bandeira pra gente poder continuar trabalhando aí, nesse espaço aí que é o Cruz, um espaço de resistência. Espaço de resistência preta mesmo, né? Hoje chega a ser até referência, né? As pessoas já vêm pra São Paulo com o intuito de conhecer o Cruz, né? O Samba do Cruz. E, pô, geral, convidado, todo sábado. Tô lá toda sexta e sábado, graças a Deus, já há algum tempo. E, ô, bora, lá é samba, samba mesmo. Coro comendo. É isso aí, bora sambar, bora sambar, que tem coisa boa, hein? Coisa boa. E, Su, beleza, você tem toda essa trajetória com uma galera extraordinária, né? Você citou o samba de Dandara também, que eu já conversei aqui. Um beijo, pessoal, do samba de Dandara. Só que agora você tá com um trabalho solo, né? Me conta um pouquinho, em que momento surge a ideia de fazer um trabalho solo e quais são os desafios que você vê enfrentado pra poder fazer acontecer esse trampo? Na verdade, assim, não era uma necessidade, né? É que a gente tava numa nova formação, eu, Camila Calazans, Maiara Santos e Simone Gonçalves. Em algum momento, a gente não conseguia mais dar atenção pra ter uma carreira, né? Que não é só se juntar, sentar junto e tocar, né? Porque se fosse isso, tava um doce. Mas não é esse doce também. Tem a outra parte amarga, que é correr atrás das coisas, fazer reuniões, enfim. Quem não tem dinheiro precisa contar muita história, né? A gente sabe. Tem que ter muita reunião. Quem não tem dinheiro conta muita história, inclusive. E a gente passou a não ter esse espaço dentro das nossas agendas. E eu comecei, naturalmente, a fazer coisas sozinhas. Porque aí eu falava, olha, poxa, a gente não consegue ir. Nós aqui não vamos conseguir ir junto com o grupo feitiço de mulher e tal. E a galera falava, pô, mas vem sozinha. Ah, não dá pra você vir, monta um time, vem aqui e tal. E por seis meses eu falava, não, 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 não. Até quando a gente bateu um papo. Bateu um papo com as meninas. Falando sobre a necessidade de ter disponibilidade de fazer o burocrático. E que a gente precisava, entre a gente, decidir se a gente ia conseguir andar com duas carreiras ao mesmo tempo. Porque todo mundo lá é musicista. Então, todas nós tocamos com outras pessoas e dar atenção devido ao feitiço de mulher. E a gente chegou no consenso que não. Que a gente não ia conseguir dar atenção pra que a gente tivesse uma carreira dentro desse lugar, do feitiço de mulher, né? E aí eu comecei a fazer esse paralelo. Montar uns times. E aí surgiu uma oportunidade pra fazer um voz violão num espaço chamado Cozinha da Si. Mandar um super beijo pra ela que fica lá no Ipiranga. Você que tá assistindo aí, arroba a cozinha da Si. Foi o primeiro lugar que, de fato, eu comecei a fazer essa carreira solo. O Rodrigão foi lá comigo algumas vezes. A gente foi defender esse samba junto. E aí, naturalmente, começaram a surgir os convites. E eu fui... Fui, não. Estou, né? Engateando nesse lugar, assim. As dificuldades, cara, é que você é uma banda, só que sozinho. Nossa, imagina. Deve ser uma doideira. Você acostumava sempre a tocar em grupo, sempre tá com um grupo. E de repente você... Pô, eu tenho que pensar em tudo sozinho. Como que é? É uma dificuldade... Acho que pra mim é muito... A dificuldade é mais emocional. Porque eu sou filha de cinco crianças, parte pai, parte mãe. Prima de 21 as pessoas. Imagina, 21 primos. Tá acostumado sempre a ouvir em coletivo, né? Se eu sou uma pessoa de coletivo, as pessoas falam assim, ah, você tem dificuldade de fazer tal coisa sozinha. Porque eu sou de coletivo. Essa é a minha estrutura familiar. Então, sempre que eu ando, eu ando de bando de gente, de... Entendeu? Então, você reduzir tudo isso a uma pessoa é complexo. Deve ser uma loucura, cara. Então, às vezes, eu ligo pro Rodrigo. Se eu tenho alguma ideia, você fala assim, Rodrigo, pensei em fazer isso aqui. Porque eu não tenho mais pra quem ligar e falar... E aí, o que você acha? Pô, pensei em fazer isso. Mas também não posso falar que eu tô desamparado, né? Tenho o Rodrigão, o André Pinheiro, a Simone Gonçalves também. Me enche o saco pra fazer algumas coisas. A gente faz coisas juntas, inclusive. Mas é um desafio, assim. O maior desafio pra mim é emocional. Não é correr atrás de nada, porque isso... É natural. Natural. Faz isso há 22 anos, né? Faz parte do ofício, né? Do ofício. Você vai ter que correr mesmo. E mesmo em coletivo, às vezes, você tá correndo mais. Às vezes, o outro tá correndo mais, né? Eu sempre tive duas carreiras. Então, o samba, paralelo com o CLT. Então, eu sempre trabalhei de dia. Tive que fazer reunião à noite, ensaio à noite, viajar de madrugada. Essa correria sempre fez parte do meu cotidiano. Depois que o grupo deu essa pausa, que teve um encontro com essa minha ideia de parar, né? Bati um papo em casa, lógico, com a minha esposa. E ela falou, pô, se você acha que dá... Que é o momento, né? Que é o momento, vai pra cima. A necessidade, você vai passar em qualquer lugar. Vai passar trabalhando no CLT, vai passar trabalhando no CLT e na música, vai passar trabalhando na música. Mas você tem, graças a Deus, amigos ao seu lado. O Rodrigo foi um dos que foi citado na minha casa. Pô, o Rodrigo tá lá, trabalhando. Tem duas filhas. É um pai de família. E consegue se organizar financeiramente pra se manter fazendo música e chegar pra pagar os boletos que é necessário, né? Você falou, você tocou num ponto importantíssimo. Eu quero fazer essa pergunta pra vocês dois. Viver de música no Brasil, assim, possível, a gente sabe que é, porque eu conheço o Rodrigo, né? Eu conheço você também, você faz o seu corre. Mas viver de música no Brasil, é justo? A forma com que vocês têm que viver de música no Brasil? Vocês acham justo? Viver no Brasil não é justo. Adorei essa resposta. E a partir daí, a gente tem uma projeção do que é ser músico no Brasil, né? Começa que a nossa profissão não é conhecida como profissão, né? Quando você fala... E pra gente, ainda desce mais um degrau, né? Se você fala, sou músico, a gente naturalmente já vai dizer, ah, você é pagodeiro. É, e o pagode vira um subgrupo dentro da música, né? Vira um subgrupo dentro da música. Muito louco isso. E também dentro do samba, né? Porque... Ah, é verdade. O pagode... O próprio sambista tem esse negócio de que... Ah, eu não sou pagodeiro, eu sou sambista. Aqui ele toca pagode, aquilo é samba. Até tenho plena convicção disso, até por falta de conhecimento, né? Hoje tem muita gente falando de samba sem saber o que tá falando, como o Maragão já disse, muito lá atrás. Então, é um negócio de ficar dividindo, né? Pra parecer melhor em algum momento, né? Então, a gente acaba descendo degraus ainda, né? Degraus ainda, né? Ou degraus, sei lá. Degraus. E aí, então você é músico? Sou músico. Mas você trabalha com o quê? É... Aí... Não, eu trabalho com música, sou músico. É isso aí. Ah, tá. Você toca o quê? Eu toco samba. Ah, você é do pagode, né? Você é pagodeiro. Eu respondo sempre que sou pagodeiro. E ainda tem aquele estigma de que, ah, quem toca pagode é, entre aspas, vagabundo? Existe esse estigma ainda? Ou isso aí já foi, já caiu por terra? Existe. Enquanto for música preta, vai existir isso, né? Isso não vem nem de agora, né? Então, você... Por isso que tem essa pergunta em seguida. Mas você não trabalha? Ah, é verdade. Quem entende-se que o artista não trabalha, né? As pessoas imaginam que você vai chegar lá na hora de tocar e pegar o instrumento e sair tocando por... Por intuição, por qualquer coisa. Aí vai descer o espírito, enfim, né? Então, as pessoas não sabem que você tem que ouvir música. Que você tem que tirar a música, que você tem que estudar muito. E se você compõe, você tem que compor. Porque compor é exercício, além de inspiração. Pra quem arranja, tem que arranjar. Você tem que observar o mercado. Você tem que tentar se posicionar no mercado. Então, hoje eu sobrevivo de música. Mas eu tive que ralar muito pra conseguir um salário... Aliás, pra conseguir construir o meu salário ao longo do mês. Se dá uma merda igual deu com a pandemia aí... Já é. Já fodeu tudo, rapaz. Nossa, é verdade. E tem o lance também de... Não sei se acontece com vocês, mas eu ouço muito. Eu faço questão de pagar couvert. Onde eu vou? Assim, ah, não é obrigatório, mas pô, o cara fez todo esse processo. Ou a pessoa, a mina fez todo esse processo de, ah, pegar música, estudar, e você não vai querer pagar o couvert. A grande dúvida que eu sempre tive foi... Esse couvert que eu paguei, chega no artista mesmo? Onde eu trabalhei sempre chegou. Também. Mas já aconteceu de não chegar em algum lugar? Não. Não precisa falar não. Não, couvert não. Couvert, quando tem couvert, sempre rolou uma contagem certinha lá. Geralmente, nas casas de samba, é fechado um cachê e eles cobram a entrada ali, pra fins os quais eu não sei, pra casa ali. Mas não o cachê é pra gente, né? E até muita gente entende como se aquilo fosse um couvert. Não é, né? Porque se fosse, a gente ganharia muito mais, né? É, então, essa é a minha questão. Então, as casas usam esse subterfúgio aí pra, de certa forma, não ter que pagar o real valor pra gente. Porque o dono de casa se incomoda. Por exemplo, você fala assim, porque eu quero fazer portaria na tua casa. O que seria fazer portaria? Que seria ganhar pelo couvert. Ah, sim, né? Então, você, cada pessoa que entrar vai pagar 10. E o que entrar é teu. E ele vai ficar com uma bebida, com tudo, enfim. Esse cara, na primeira semana, ele vai falar, não vai vir muita gente. Ele, pô, legal. Se o seu couvert não bater um valor legal pra você, ele não vai se importar. Ele vai falar, pô, tá vindo pouca gente. Mas se você explodir de levar gente, na outra semana ele já vai querer reconversar o acordo. Ah, porque tá ganhando demais. Porque esse couvert que você tá falando, às vezes é quando você senta num bar e tem lá o couvert artístico. Sim. Beleza. Nas casas de samba, o seu couvert é a sua entrada. Ah, eu vou entrar e vou pagar 20 reais. Sim, é, 20, 30 reais. O que o Rodrigo falou, acontece toda hora. Caramba, que doido. Toda hora alguém te falou assim, vamos fazer portaria? Vamos. O projeto andou, não, não, agora a gente vai mudar. Porque a casa tá cheia e agora não vale mais a pena ter a portaria. Eu desconheço um lugar que a casa ficou cheia e permaneceu com essa mesma ideia. A portaria é sua e o bar é meu. Caramba. Onde teve contrato celebrado, eles tiveram que cumprir, né? Muita gente ganhou dinheiro. Sim, tem que cumprir porque tá escrito no papel ali, né? Se não tiver... Caramba, que doideira, que doideira. Se você não aceitar, ele vai te tirar e vai botar outra pessoa, porque aí você já fez a casa dele, né? O nome, a casa já tá cheia. Ele tira você, bota outro artista, pagando o que ele quer. Ou seja, resumindo, você tem que se impor o tempo todo. O tempo todo. Você tem que... É na unha o tempo todo. É ali toda hora, tendo que se colocar, senão você é engolido. Que doideira, hein, gente? Sim. Que doideira. E, Su, me conta um pouquinho aqui do show que você... Que tá previsto agora pra outubro. Você pode falar sobre isso? Posso falar sobre isso. Tava no caminho, brigando, inclusive, sobre os formatos, enfim. Eu vou fazer meu primeiro show solo, né? E aí montei uma banda feminina pra fazer esse primeiro comigo. 100% feminina. 100% feminina. Nossa. As garotas estão lá comigo, toparam. Mas, assim, são minhas amigas, né? De música, assim, a gente anda junto. Estamos toda hora realizando os projetos juntas. E tô ansiosa, né? Então é um show que eu vou contar e cantar as minhas referências. Por que disso, por que daquilo. Um show que vai ser lançado no Festival Mário de Andrade, aqui na Praça Dom José Gaspar, de 15 de outubro. Inclusive, se for ao ar antes, você pode aparecer lá. É um show que tem a durabilidade de uma hora. Vai acontecer de meio-dia às 13 horas. Tô ansiosa, né, cara? Muito ansiosa, de verdade. Trabalhando muito, né? Que é aquilo que eu tava descrevendo há pouco agora, falando. De não ter alguém, de ter ideias e... Às vezes não ter com quem partilhar. Dá também uma ansiedade. Então também é um outro movimento dentro de mim. Diferente. Passa a escrever tudo sozinha e aprovar tudo sozinha. E não sabe se aquela sua aprovação tá certa. Mas tô ansiosa, assim. Ansiosa, assim. Não tem um repertório que fala sobre mim. Porque quando eu me tornei cantora do Feitiço de Mulher, você é a voz de mais pessoas. Então, nem tudo que tá naquele repertório... É só você. É o que você acha que tem que ser. O repertório, ele é... Só é a voz. Porque você tem que falar... Você tem essa responsabilidade de falar por outras pessoas, né? E musicalmente falar por outras pessoas também é uma responsabilidade, né? E eu sempre encarei isso com muita... Com muita seriedade. Até porque eu já passei por outros momentos, por outros projetos também. A apartada do Feitiço de Mulher, onde às vezes quem tava cantando não conseguia compreender quem tava do lado. Então isso pra mim sempre foi muito sério, assim. Sempre batia um papo com as meninas. O que vocês tão ouvindo? O que vocês acham disso? O que vocês acham daquilo? Até pra empregar as coisas no momento certo. Mas que fale da gente. Então eu acho que... Eu tava conversando até com o Rô. Por esses dias. Que... Retornar pra si, né? Fazer esse momento valer. Começa a escutar tudo de novo. E já começa a pensar... Putz, isso aqui eu não quero cantar mais. Porque não faz parte da minha história. Isso não tem a ver comigo. Então é um processo bem longo, assim. Mas tô feliz. Tô feliz. Que bom. Tô parecendo criança nova. Eu imagino, né? É um filho. É um filho novo. É um filho novo que você conquistou aí. Que tá vindo. Que tá chegando. E vai arrebentar. Que vai arrebentar. Meu, muito obrigado. Primeiro eu quero agradecer. Muito obrigado. Obrigado por vocês terem vindo. Vocês são maravilhosos. Su, continue nessa pegada. Voe, voe, voe alto. Rodrigo, você é um excelente compositor. Em breve eu quero você aqui de novo pra gente conversar. A Su pode vir junto também. A gente troca mais ideia. Fala mais sobre a música. Sobre as injustiças. Eu não tenho muito o que falar. E é isso. Eu quero que vocês toquem alguma coisa. O que vocês prepararam pra gente aí? Vamos fazer uma música da Dona Ivone Lara. Em seguida a gente vai fazer uma do Jorge Aragão. São sambas que eu gosto. Que faz parte da minha trajetória. Quero fazer outra coisa. Faz um lá maior. Lá maior. Vamos fazer um samba da Ivone. Que... Eu perdi minha avó em agosto. Dia 9 de outubro ela faria 89 anos. Esse é um samba que eu aprendi por causa dela. Só um pouquinho. Acho que eu tô aqui. Com o ar-condicionado. Esse é um samba da Ivone que ela cantava muito no quintal de casa. E eu só sabia cantar o refrão. E eu aprendi por causa dela. E esse é um samba que eu... Teoricamente nessa minha nova trajetória eu não faria mais. Mas nós perdemos ela agora em agosto. E se tornou um samba muito importante agora. Cada vez que eu canto eu lembro dela batendo as palminhas. Então vamos de Ivone. Dona Benedita. Alô Dona Benedita. Onde a senhora esteja? Estou aqui fazendo aquele sambão ainda. Demorou. Então vamos nessa. Faz sol. Faz sol. Foram me chamar, eu estou aqui, quequia. Eu vim de lá, eu vim de lá, eu vim de lá, pequenininho. Mas eu vim de lá, 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 eu vim de lá. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho. Alguém me avisou pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente, mas não pude resistir Foi numa roda de samba, juntei-me aos bambas pra me distrair Quando eu voltar à Bahia, terei muito o que contar Cassiane, não se zangue que eu nasci no samba e não posso parar Ih, que maravilha Foram me chamar, eu estou aqui, que que há Foram me chamar, eu estou aqui, que que há Foram me chamar, eu estou aqui, que que há Ai, que maravilha, galera Esse foi mais um Olhar Periférico Muito obrigado a você que ficou aqui até agora Um grande beijo E fui Fui E aí Obrigado.